Para promover a inclusão social da pessoa com deficiência, a educação é um dos melhores caminhos. É sobre esse tema que o Dr. Clayton Frege vai falar. Olá, amigos. A Lei 11.096 de 2005 estabelece Bolsa de Estúdio para as Pessoas Deficientes, cuja renda seja entre 1 a 3 salários mínimos. Além do requisito da renda, a pessoa precisa aprovar a existência de diploma de curso superior. O Ministério da Educação definirá procedimentos referentes à nota de corte para preencher o percentual legal destinado às pessoas com deficiência. No entanto, o poder público deve garantir professores qualificados para lidar com essas pessoas, bem como construir escolas acessíveis a todo tipo de deficiência. A educação é o caminho mais democrático de promover justiça. Prevenir a deficiência Facilitar o bem-estar e a inclusão social da pessoa com deficiência intelectual. Essa é a missão da PAI. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais A PAI é uma das instituições que mais trabalha pela pessoa com deficiência. Nossa equipe foi até a sede da PAI aqui em São Paulo e ficou encantada com tantas atividades. A PAI de São Paulo possui duas unidades. Hoje nós vamos conhecer a unidade da Vila Clementino. Vamos começar pelo ambulatório. Aqui são diagnosticados e atendidos os casos de deficiência intelectual. Esse atendimento oferece terapias individuais e orientação às famílias. Meu nome é Luana e dele é Geovane. Foi do Hospital Estela Mares. Ele estava internado até terça-feira lá. Aí eles deram o alto e me encaminharam para cá. O que você espera daqui, Luana? Olha, me falaram muito bem daqui. Tem a minha vizinha que vem e ela falou muito bem. Você vai ver, o Geovane vai ter um ótimo atendimento. Felicidades para você e seu bebê. O setor de estimulação e habilitação promove o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual buscando sua inclusão social. O setor de estimulação e habilitação da Paz São Paulo tem como objetivo receber bebês e crianças de 0 a 6 anos de idade. A nossa equipe é composta por profissionais das áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiologia, serviço social e psicologia. E tem como objetivo principal acolher primeiramente as famílias, os pais desses bebês e dessas crianças, né? Procurando orientá-los de como no dia a dia estimular este bebê para que ela tenha o máximo das suas capacidades e habilidades desenvolvidas. Para que mais tarde eles se tornem pessoas e cidadãos independentes e autônomos. Educação. Este é o setor que realiza serviços educacionais diferenciados para crianças e adolescentes de 6 a 13 anos com deficiência intelectual associada a outras eficiências ou quadros psiquiátricos controlados. O programa de desenvolvimento para jovens busca promover a autonomia de meninos e meninas entre 14 e 19 anos com deficiência intelectual. A data do nascimento. A data do nascimento. Não sabe? Não sabe? Você, Guilherme. Dia 9. Dia 9? De que mês? De dezembro. E você, Bete? Que dia você nasceu? Dia 22. Hã? 1992. O ano. E o mês? Dia 21 de março. Dia? Dia 21 de março. Dia 21 de março. Combinado? Combinado? Guilherme, você quer procurar aqui sobre a sua ficha? Então procura aqui. Guilherme começa com que letra? G. Cadê a letra G? Me mostra. Aí, é a sua ficha mesmo? Tá escrito seu nome? Guilherme tá. Aonde tá escrito seu nome? Ah. E qual que é a sua data de nascimento? É... 9... Hã? Do 12 de 87. 9 do 12 do 87. Ah, muito bem. O Centro de Capacitação para o Trabalho insere no mercado pessoas com deficiência intelectual entre 16 e 30 anos, de acordo com suas habilidades. Música 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 Patrícia de Oliveira Rebouças. Eu tô aqui já faz dois anos já na Pai. Pretendo no mercado, sair daqui pra ir pro mercado de trabalho. Música Mas enquanto a vaga não surge, esses cidadãos recebem salários das empresas parceiras da Pai. Sempre ajuda, não é Nelson? Ah, pago as coisas, contas de água, de telefone. Música É isso aí, Nelson. E quando acontecer a contratação desses trabalhadores, a Pai da assessoria às empresas. Música Isso vai acontecer também quando o Davi for contratado para trabalhar na copa de alguma lanchonete. É onde você mais gosta de trabalhar, não é Davi? Música Você vê as pessoas, é, lavar a louça, né, varrer aqui também. Ajudar a Cris, a Daiane. Música Você acredita que logo vai arrumar o emprego, né Davi? Música Com certeza, sim. Acredito sim. Música Valeu Davi, boa sorte. Hoje, você conheceu a unidade da Pai da Vila Clementino, seu ambulatório, o setor de estimulação e habilitação, educação, capacitação para o trabalho e o programa de desenvolvimento para jovens com deficiência intelectual. Música Eu fiquei muito feliz com a reportagem sobre a Pai em São Paulo. Quanta coisa eles fazem, não é Nívia? É sim, mas nós ainda vamos mostrar muito mais. Mas, por hoje, o Projeto Lírios fica por aqui. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre o que foi apresentado no programa de hoje, envia um e-mail para projetolírios.com.br Até o próximo programa. Até lá! Música 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 Música